A concentração para a caminhada será no Poço Vitória 1, no 2 de abril. Ao meu lado está a Maíla, ela conta para a gente, então, qual que é a importância aí de todo mundo fazer parte, então, deste momento. Esse momento é justamente para conscientizar a população da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí a população tem que se juntar, tem que conscientizar essa mulher, essa tia, essa vizinha, essa amiga, da importância de fazer o rastreamento adequado. O percurso de vocês, qual que será? A concentração, então, é em frente ao Poço Vitória 1, o Poço Vitória do Antigo Presépio. E por ali a gente sobe pela Marechal Rondon até 6 de maio. Na 6 de maio, ali no Shopping Center, a gente vira sentido ao AB e a concentração final será, então, em frente ao AB, onde será ofertada uma mesa de frutas para quem participar, entre outras atividades. É importante, então, para a gente finalizar, que toda a população abrace essa causa? Isso mesmo, abraça essa causa. O câncer de mama, se diagnosticado no início, tem até 98% de cura. Então, a nossa função é justamente fazer esse rastreamento e, se for para encontrar, encontrar algo ainda no início. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a prevenção, ela ainda é o melhor remédio. Então, a segunda caminhada contra o câncer de mama acontece amanhã, dia 1º, com concentração no Poço Vitória 1. Com imagens de Claudinei Gomes, Ellen Araújo. Com imagens de Claudinei Gomes, Ellen Araújo.